Samuel, capítulo 16, verso 11. Quero ser bem breve em minhas palavras aqui em nome de Jesus. Todos acharam? Que nos diz assim, E disse mais a Samuel a Jessé, Acabaram-se os jovens, e disse, Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, envia, e manda chamar, Porquanto não nós assentaremos em volta da mesa, Antes que ele venha aqui. E então mandou buscar dele, e trouxe, E era ruivo, e era o que, igreja? Ruivo! E formoso, decembrante, e de boa presença. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Eu quero que nessa noite você se sinta à vontade para adorar o nome de Jesus, Nessa noite, em nome de Jesus. Eu, queridos irmãos, Todas as vezes que eu paro, para mim, começar a meditar nessa palavra, Todas as vezes que eu paro, e começo a buscar mais um pouco de conhecimento, Dentro dessa mensagem, Eu começo a se alegrar. Porque quando nós começamos a buscar a história desse menino chamado Davi, A gente começa a se encantar, Porque era um menino que ninguém dava nada, Era um menino que a sociedade não dava nada, Era um menino que até a sua própria família não dava nada. Mas, pois bem, a Bíblia vai dizer que após, aleluia, o rei Saul ser rejeitado, A Bíblia vai falar que Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, o Beremito. A Bíblia vai falar que quando Samuel desce à casa daquele homem, A Bíblia vai falar que a primeira coisa que Deus fala para o profeta Samuel, É encher a botija de azeite para poder descer. Aleluia! Uma coisa aqui que eu entendo, pastor, É que nós precisamos sempre estar com a botija cheia. Uma coisa que nós aprendemos nessa palavra, É que nós precisamos sempre andar com a botija cheia. Por quê? Porque foi o próprio Deus que falou para o Samuel, E enche a botija de azeite e desce. Deixa eu lhe falar uma coisa para você nessa noite, Quer pregar a palavra do Senhor Deus? Sempre pregue com a botija cheia. Quer louvar o nome do Senhor Deus? Sempre love com a botija cheia. Porque foi o próprio Deus que falou, E enche a botija de azeite e desce. Aleluia! O profeta, ele desce. E ele vai na casa de Jessé. Mas o profeta, ele tem medo. Por quê? Porque se Saul ficar sabendo que ele desceu na casa de Jessé, Com certeza Saul mataria. Mas para Deus sempre deu um pranto. Deus fala para o profeta, fala que foi sacrificar ao nome do Senhor. E ele pegou o sacrifício e me desceu. Quando chega na casa daquele homem, A Bíblia vai falar que eles mandam os ociões, E na frente dá o recado para Jessé, Que ia chegar um profeta na casa de Jessé. Ora, naquela época, todo profeta que ia visitar a casa de Adém, Ele não ia só para tomar o café. Quando o profeta ia na casa de algum homem, Ou na casa de qualquer pessoa, O profeta ia ou para exortar, Ou então para dar uma palavra de nome diretamente de Deus. Quando ele desce. Quando ele desce. Os anciões já tinham avisado para Jessé. Agora Jessé fica na expectativa. Porque vai receber o profeta na sua casa. Ele já fica um pouco com medo. Porque já vai receber o profeta em sua casa. Mas a Bíblia vai falar que quando ele chega na casa, Ele manda entrar. E quando ele manda entrar, A Bíblia vai falar que ele oferece o melhor da sua casa. Aleluia! Ele oferece o melhor da sua casa. A Bíblia vai falar que ele começa a oferecer O primeiro. O primogênito. Ele abre. A Bíblia vai falar que como ele apresenta Eliab. Ora, se nós escolhermos pela lógica, Eliab era o primeiro. E como era o primeiro, Ele era responsável. Após a morte do seu pai, Ele se acabeça. Por quê? Porque ele era o filho mais velho. Quando você vê bem, Quando entra a sua família, Que todo, ou seja, O seu pai morre, A sua mãe morre. Quem é que toma conta da família? Sempre é? É eu. O mais velho. Sempre é a pessoa mais velha da família. Aquele menino, Ele estava na sua responsabilidade, Se o pai dele fosse embora. Ele estava com a responsabilidade De cuidar da sua família. Por isso que o seu pai coloca ele primeiro. Por quê? Porque ele era o primogênito. Era escolhido do seu pai. Mas não era escolhido de Deus. Ele era escolhido do seu pai. Mas não era escolhido de Deus. Aleluia. Uma coisa é o homem te escolher. Aleluia. Outra coisa é Deus te escolher. Deus te escolher. Uma coisa é o homem te chamar. Outra coisa é Deus te chamar. Aleluia. Outra coisa é o homem te separar. Outra coisa é Deus separar você. Aleluia, Deus. Está ouvindo nessa noite? Aleluia, Jesus. Eu quero ser bem breve nessa palavra, Porque eu queria ter tempo, irmão. Para mim poder pregar essa palavra, Agora, pelo menos, Jesus fez ser o melhor. Mas Deus estava vendo lá de cima que para o seu pai podia ser o melhor. Mas para Deus não era o melhor. Mas a Bíblia fala que ele vai além. Ele começa a colocar Ebinadab. Também não dá certo. Começa a colocar Salá. Também não dá certo. E a Bíblia vai falar que passando sete filhos de Jessé. Nenhum daqueles era escolhido de Deus. Nenhum daqueles era escolhido de Deus. Porque achei que paracaçou-se a Deus. Aleluia. O texto vai falar que acabamos sete filhos de Jessé. Deus, se tivesse telefone naquela época, Deus ligava para o profeta e falava, Profeta, quem é? Sou eu, Deus. Nenhum não é desse, não. Mas como assim, Senhor? Ele ofereceu o melhor. Ele colocou na mesa o melhor. Ele colocou na mesa os mais vestidos. Ele colocou na mesa os mais bonitos, Senhor. Aí Deus olha para o profeta e fala, Mas, profeta, não é esse. Talvez seja o mais bonito para você, mas para mim não é o mais bonito. Talvez seja o mais belo para você, mas para mim não é o mais belo. Pergunte a ele se voltaram algum dos seus filhos. Aí o texto vai falar que ele vai falar assim, Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Eu vou tirar até o relógio. Deus bendito. Ainda falta o menor. Aonde que estava o menor? Aonde que estava o menor? Apasentando as ovelhas. Ele estava trabalhando. Mas para ele. Se ele havia um primogênito, o primeiro. Quem era a responsabilidade de trazer o alimento de estar nessa tarefa? Quem que era? O primeiro. Se for colocando a ótica, quem era? Era o primeiro. Mas quem que estava assentando as ovelhas? Deus é sem viência. O menor da casa do seu pai. O menor da casa do seu pai. Davi estava nas montanhas pastoreando as ovelhas. Davi estava nas montanhas pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi estava no campo com a responsabilidade de trazer o alimento para a sua casa. para a sua casa. Por quê? Porque as ovelhas ela estava no leite. As ovelhas ela estava lá. E os seus pais ele vivia através da lã. Através do leite. Então Davi estava no campo. Davi estava rejei. Papo. Davi estava rejeitado no campo. Davi estava por trás das malhadas. Das ovelhas malhadas. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmão. Que Davi estava por trás das malhadas. Mas Davi estava trabalhando. Davi estava trabalhando. Ninguém tinha Davi. Mas Davi estava trabalhando. Davi estava por trás das malhadas. Davi estava trabalhando. Com seu pai? Não Porque não é porque Você está por trás da malhada Que é esquecido Não é porque você está Por trás da malhada, irmão Que você vai ser esquecido, não Talvez você está por trás da malhada É um preparamento por Deus Na terra É um preparamento por Deus Na terra Davi estava Apacentando mais uma coisa Que me chama a atenção É que as ovelhas Às vezes criavam Alguns bichinhos no pé Quem era que cuidava? Davi Às vezes as ovelhas criavam algumas pulguinhas Ou se enganchavam Alguns matinhos O que que tiravam? Uma coisa que me chama a atenção É aqui Eu vou colocar no dia de hoje Talvez o nosso pastor puxa As nossas orelhas Tira o rabisquinho da nossa vida E você está falando assim Mas está doendo Não, 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 não Não está doendo, não Sabe por que ele está tirando? É porque vai te projiticar Oh, aleluia Sabe por que as vezes a gente está tirando algum rabisquinho da pele? É porque pode estragar Oh, aleluia Deixa eu lhe falar uma coisa pra você Quando aquelas ovelhas iam para os barrancos Davi vinha com seu cajado E puxava para perto de Davi Toda vez que a sovelha estava passando um momento de perigo Davi vinha com seu cajado E puxava para perto de Davi E deixou lhe falar uma coisa nesta noite Pastor Niu que perdeu as suas ovelhas Nem o pastor que perdeu as suas ovelhas É por isso que nesta noite Cheirava a cor que a da rachurca E a vida fugue, pastor Não vai perder o velho Porque até mesmo Se espanhar o pastor Não vai perder, não vai perder Porque Deus está no motor Olha depois Davi Por mais que eles estivessem por trás da malhada Mas Davi era um adorador Por mais que Davi estava na fase de esquecimento Mas Davi era adorador Quem que era a patria de Davi? Quem que era? Ovelha Quem que era a patria de Davi? As suas próprias ovelhas O seu próprio rebanho Eu já quero abrir um parente nesta noite para te falar Davi não precisava de plateia para adorar o nome do Senhor Davi não precisava de cartaz para adorar o nome do Senhor Davi não precisava de divulgação para adorar o nome do Senhor Sabe por quê? Porque é o verdadeiro adorador Adora 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 Aonde Ninguém oso Que é o Deus Eu coloquei no meu serviço sete horas da noite Aí estava cansado Enchendo uma laje e mais um dois E aí falou, irmão Genival, não vai pagar Uma copa, eu falei, vamos lá, vamos no restaurante Lá, no restaurante, dá uma compra lá E almoça pra pagar, não quisemos Aí de repente o dono do restaurante Olhou pra mim e falou assim, meu irmão Olha, eu sei que você é evangélico Porque já me falaram por aí Eu preciso de uma oração sua Eu preciso Dar um bilhetinho pra você Pra você estar Percedendo por mim E quando ele me deu o bilhete, eu comecei A perceder por Deus Coloquei na mão no bolsinho da minha calça E eu acredito No milagre de Deus, irmão Eu acredito que Jesus Vai restaurar aquele dom de restaurante Eu acredito que Jesus Já lançou a sua rede Naquele homem E o nome do Senhor Deus Vai ser glorificado na terra Davi adorava ninguém via E Davi foi o maior poeta Davi foi um dos maiores poetas E os melhores momentos que Davi escrevia Suas canções Era no momento de crise Era no momento de peleja Era no momento de batalha Quer ver uma coisa, irmão? É quando você está numa crise Passando um momento de batalha A primeira coisa que vem na sua cabeça É se render aos pés do Senhor E por muitas vezes A pessoa não consegue É se render aos pés do Senhor Mas deixa eu lhe falar uma coisa pra você É no momento de luta Que Deus olha pra você É no momento de prova Que Deus te vê É no momento de angústia Que Deus jamais vai te abandonar É no momento triste, irmão Que Deus jamais vai te largar Deixa eu lhe falar uma coisa pra você Eis que um tempo novo Está chegando sobre a sua vida Eis que um tempo novo Está chegando na tua casa Na tua família Porque meu Senhor de Deus Está falando comigo aqui nesse lugar E está vindo algo diferente Pra essa igreja Davi não tem tudo A Bíblia vai falar E quando mandaram chamar Davi Davi era ruivo E eu falei Mas por que Deus Davi era ruivo E rejeitado Para o judeu Todo ruivo Era senhor No mundo de pecado Davi era rejeitado Por causa da sua cor Davi era rejeitado Porque ele era ruivo Deixa eu lhe falar uma coisa Pra você Talvez o homem Possa te rejeitar Por algum problema Que você tenha Na sua cor Na sua pele Mas Deus olha pra você E vê você perfeito Talvez as pessoas olhem pra você Não dê muita coisa Porque você não é muito belo Eu também Irmão Genival Não era muito belo Não Irmão Genival Quando casou Deus fez um milagre De casar com mulher bonita Deus fez um milagre Irmão Genival Não era muito bonito E até mesmo Não era muito bonito E ainda não sou muito bonito Nem muito belo Se fosse ser chamado Por causa da beleza Eu estava ferrado Eu estava frito Se fosse ser chamado Por causa da estatura Mesmo dentro do céu Aonde que eu ia Olha o músculo do homem Não preçava pra nada Para o homem Mas para Deus Você é vaso Preciso Aleluia Mandaram-se chamar pra vir E ninguém sentará E roda na mesa Antes que ele venha Foram chamar da vida A mesa está preparada Passou antes A mesa está com o banquete Sim ou não? Sim Porque ninguém sentará E roda na mesa Antes que ele venha Então a mesa Estava com Banquete Sacrifício Quando eu vivei Eu imagino Meu Deus do céu Isso aqui é Eu imagino que Aquele abe De quem que é De quem que é aquela cadeira De quem que é Aquela cadeira Eu posso imaginar Que talvez Eliab Binadab São ai os outros Irmãos deles Falando assim Rapaz Eu acho que eu vou sentar ali Mas deixa eu falar Uma coisa pra você A cadeira que Deus Preparou pra você É pra você Aleluia Glória seja Dada ao meu Deus A cadeira que Deus Preparou pro senhor Pastor É pro senhor Aleluia A cadeira que Deus Preparou pra mim Pro pastor Samuel Porque dos irmãos Que estão aqui É dos irmãos Não vai dar Turca Vai chorar Não adianta Você querer sentar Em cadeira que não é tua Não adianta Você querer sentar Em cadeira que não é tua Deixa eu lhe falar Uma coisa pra você A cadeira que Deus Preparou pra você Ninguém pode sentar Ninguém pode sentar Ninguém pode sentar Aleluia Alança e bom Não adianta Você querer sentar Porque vai mandar Vai sair Não adianta Você querer sentar Na cadeira que não é sua Porque vai mandar Você sair Ai pura Machorca A Bíblia vai falar Que o menino vem O menino vem A mesa está posta Oh meu Deus A mesa está Estão Sabe o que é que Deus Está falando pra mim Agora pra me passar Pra você É que mesa Fala de comunhão Oh A churca Mesa fala de comunhão Deixa eu lhe falar Uma coisa pra você Davi estava sendo Rejeitado Não era pelo seu Parente pastor Davi estava sendo Rejeitado Não era pelo seu Amigo Não Não Davi estava sendo Rejeitado Pelo seu Próprio Glória Glória Graças de Deus São Deus Davi estava sendo Rejeitado Pelo seu próprio Irmão Própria família Próprio Próprio Deixa eu lhe falar Uma coisa pra você Tem família aqui Que está sendo Rejeitada Pela própria família Aí tem falado assim Pastor Meu Deus Esqueceu de mim A minha família Esqueceu de mim Não Deus apenas está Separando você Para um projeto Maior Você não entendeu Deus apenas está Separando você Para um projeto Maior 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 Meu Deus do céu Se eu fosse ligar Por rejeição Se eu fosse parar Por causa da minha família Está na boa Deixa eu lhe falar Uma coisa pra você Não pare Não pare Porque tem algo Nova chegando Na tua casa Ei Deus vai levantar A tua história Deus vai levantar A tua vida É o meio Da tua família Mas irmão Gilival É pra mim Passar na cara Dele Não Sabe pra que Deus vai fazer isso Pra colocar você Em comunhão Com meus irmãos Oh meu Deus do céu Pastor Eu não tive a oportunidade De pregar Eu vou pregar Olhe pra cá Não adianta Você ficar de cara feia Se Deus levantou Alguém aqui Não Não fique de cara feia De glória a Deus Não fique de cara feia Porque Deus levantou o pastor Não fique de cara feia Porque o pastor Samuel Não fique também não Sabe por quê? Porque se você ficar de cara feia Você Ai meu Deus do céu Se você ficar de cara feia Vai ser pior pra você Sabe por quê? Porque já viu Davi Está feia Davi Está feia Davi Está feia Davi Está feia Davi Deus líder Para o profeta Faz uma ligação De pai pra filho E fala assim Profeta Samuel Eis aí o novo rei O novo ungido Aleluia O novo rei Ele diz Glória a Deus A Bíblia vai falar Que o profeta Ele pega A botija de azeite E joga na cabeça De Davi Quando aquele olho Pega na cabeça De Davi Aquele olho Falava Separado Estás Aleluia Separado Estás Sabe pra que o olho servia? Para um x-rei De sacerdote E também as peças íntimas Que era louvado Pastor Por exemplo Você ganhou uma guitarra Dessa Você deu pra igreja O Gil Tá separado Deixa eu lhe falar Uma coisa pra você Você foi separado Foi por um filho Glória a Deus Glória a Deus O teu filho Que foi separado Foi por um Leão A tua família Foi separada Foi por um Glória a Deus Satanás Até podia falar Que vai morrer Não vai dar certo Aí Deus Vem assim Com a sua palavra Vai dar certo Porque foi separada Foi por Deus A tua casa Foi separada Por Deus Deus está falando Nessa noite Aqui nesse lugar Que tem vindo aqui nesta noite Que está sendo preparada E separada Para algo maior 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 Eu separei você Para algo maior 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 Se preparem e exigir No algo Maior Maior J اللog É Deus Deus Da glória Que na sua Mãe Deus Mãe 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 Glória a Deus. Aleluia. Deus da glória. Aleluia. Sinto uma água diferente. Aleluia. Aleluia. Jesus maravilhoso. O Senhor sabe. Mas o meu Deus está falando para mim. Para mim falar para o Senhor. Que a semana passada. Muitos grandes sentaram na mesa. E falaram sobre o teu mundo. Deus está falando para ti nesta noite. Se prepara. Porque eu te separei foi uma coisa grande. Aleluia. Eu separei foi uma coisa grande. Não te preocupa. Porque eu cuido de ti. Eu cuido da tua família. Satanás da funhoso. Contra a tua família. E contra o teu ministério. Mas eu Senhor Deus. Coloquei as mãos. E falei. No meu sermo. Ninguém toca. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda vai chegar o tempo maior da honra. Glória a Deus. Tem tapete se enrolando pra tu pesar. Glória a Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. 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 Deus está mandando eu falar pra você. Que pro ano de 2018 pra tua casa tem mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pro ano de 2018 Deus está falando aqui que o carneiro já está amarrado Deus está falando aqui nessa noite Que já está preparado em tua mesa Não, não, a tua família estava separada Você ligou para ela e ela não veio para a tua mesa Para o teu manquete Deus está falando para mim, para mim passar para você Este ano a tua família sentará na mesa E vai participar do banquete Pegue na mão do seu irmão Leva Leva Pegue na mão do seu irmão, irmão Que eu vou profetizar agora, vai Pegou Agora, irmão, vai ali Pegue na mão da esposa do profeta Isso Olha aqui Olha aqui para esse rapaz aqui, olha Pois meu fôlego é a sua vida Mas não se estende Quando ele começar a viajar Sabe pra quê? Ele vai forçar a alma Eu sou uma voz Eu sou uma voz Para poder pegar Deus está nadando com ele Como o quê de A ideologia vai acontecer Só vai depender de você, meu filho Só que eu abrirei a janela do céu E darei conhecimento pra paz Só que eu me deixei A estrela de Deus E sua voz me apalou Na hora tem as estrelas Vem até a frente rapidinho E amar o seu limite Vem pra sua adoração, vem até a frente, irmão Eu me sinto tão seguro No teu colo ódio Não há vergonho Nem força E se perdem diante da sua voz Não há doença Nem culpa E se perdem diante de nós E a tempestade Se a calma Na voz daquele que tu criou Pois a palavra É pura É escudo A luz que dele crê A luz que dele crê A luz que dele crê A tempestade foi embora A tempestade foi embora E sabe quando o céu se acordou E sabe quando o céu se acordou Não há ferro Não há doença Não há doença Não há doença E se perdem diante de nós E a tempestade foi embora Não há doença Não há doença A luz que dele crê 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 Glória, Deus! Glória! Glória, Deus! Machu, habada na sede, episódio, Paste, desmã, você viu! E aqui ó, ei! Aqui ó, lavando as suas mãos. E aqui ó, lavando as suas mãos. E aqui ó, lavando as suas mãos. Aleluia! 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 Poderoso, ansioso, ansioso. Aleluia! 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 Será tu? Será tu? É o Senhor Deus com meu oração. É o Senhor Deus com meu oração. Dê rúdico no amor, dê rúdico no amor Tazuje zá crazy, zá crazy, zá crazy. Oh, oh, oh Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor Amém Digno de louvor 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 Jesus, se reducirá, porque já vou piorar Reforçarei Ele vai aceitar, Jesus Não peço E quando passou, agora eu vou orar Que o meu rejeitado está A tua palavra foi pegada nessa noite, Senhor E vira por um renovado nesse lugar Que os meus projetos foram renovados a gerar Que os chamados foram renovados a este lugar Senhor Deus, abençoe a cada vida Abençoe o meu rejeitado Abençoe o meu filho Abençoe o seu reino Abençoe o pastor Abençoe, meu Deus, cada vida que vieram aqui nessa noite Abençoe, Senhor Meu Deus Que a tua presença está neste lugar Neste lugar Senhor Deus, Senhor, que eu me deixou Que eu me deixou Eu entrei a este ano Será um nome de vitória Será um nome de boleta Eu aprendi o meu filho e meu do Senhor Que o Senhor é o Deus que eu me deixou Eu te abençoe a minha igreja, Senhor Adotando o céu Abre o fruto Projeto Milagre, irmãs e irmãs e irmãs E que a sua presença Vinha festar Vinha poder o seu futuro Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém, irmão